Ligo a câmera, começo a gravar, de um MC representando, pode acreditar, aperta e inscreva-se, ative o sininho, comete, deixa o like, compartilha com os amigos, estou aqui, de um MC. E aí galera, já é o MC na voz, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixe o like e compartilhe com os seus amigos, é isso aí. Eu criei meu segundo canal no Youtube, o nome é João Chocolate, então o link do meu segundo canal vai estar aí na descrição, inscreva-se no canal e ative o sininho, que em breve vai ter vídeo lá no canal, beleza? Mas não esqueça de se inscrever nesse canal também, é o MC, beleza? É isso aí galera, esse foi o aviso, o vídeo vai ser breve, só para avisar o novo canal novo, beleza? É isso aí mano, valeu! E aí